Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do Governo do Presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do autossacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância a harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza. Assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira. com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas geradas por uma arte nacional que agora começará a se desenhar que terão o poder de nos conferir a todos energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. É neste espírito que o governo federal tem o orgulho de lançar os seguintes prêmios nacionais de fomento às artes. prêmio nacional das artes patrocínio de produções inéditas em diversas áreas da cultura valor total R$ 20.625.000,00 Categoria ópera serão contempladas cinco óperas de compositores brasileiros uma por região do Brasil com valor individual de R$ 1.100.000,00 Categoria Teatro Serão contemplados 25 espetáculos teatrais, 5 por cada região do Brasil, com valor individual de R$ 250 mil. Categoria Pintura Serão contempladas 25 exposições individuais, 5 por cada região do Brasil, com valor individual de R$ 100 mil. Categoria Escultura Serão contempladas 25 exposições individuais, 5 por cada região do Brasil, com valor individual de R$ 100 mil. Categoria Literatura Contos Serão contemplados 25 contos inéditos, 5 por cada região do Brasil, com valor individual de R$ 25 mil para cada escritor. Categoria Música Serão contemplados 25 compositores brasileiros, 5 por cada região, com valor individual de R$ 100 mil. Categoria Histórias em Quadrinhos Serão contemplados 15 quadrinistas, 3 por região do Brasil, com valor individual de R$ 50 mil. O edital do prêmio será lançado em janeiro de 2020. Os resultados serão divulgados em abril e os prêmios serão pagos em maio. Informações e inscrições www.cultura.gov.br barra Prêmio Nacional das Artes O Prêmio Nacional das Artes gerará milhares de empregos, assim como uma ampla capacitação profissional e formação de público, configurando um panorama das maiores realizações artísticas oriundas das cinco regiões do Brasil. Trata-se de um marco histórico nas artes brasileiras, de relevância imensurável. E sua implementação e perpetuação ao longo dos próximos anos irá redefinir a qualidade da produção cultural em nosso país. E é por tudo isso que afirmo a vocês, meus amigos, 2020 será o ano de uma virada histórica. 2020 será o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto